Vamos embora? Salta maestro Vitor! Viajando pelo pé da serra Venho enfrentar a guerra da cidade grande Perambulando, passei fome e sede Trago a minha rede pra armar aonde Trago a poeira no meu mal cotó A garganta dando nó sem ver o que comer Venho enfrentar a poluizão Porque no meu sertão não vai mais pra viver No meu sertão a seca chegou O açude secou, meu gado morreu A asa branca por sede voou O juazeiro murchou, não sobreviveu Trago a viola do meu matulão E o coração partido de dor Sinto a saudade bater no meu peito Me apertar de um jeito que eu mudo de cor Doutor, pro meu sertão não quero mais voltar É na cidade grande que eu quero ficar De um jeito ou de outro aqui a gente come Doutor, eu te imploro até por caridade Me deixo aqui morando na grande cidade Melhor sentir saudade do que passar por mim Emocionado, chorei de emoção Vendo o meu sertão todo esturricado Minha família implorando um pão Foi uma humilhação, me senti revoltado Eu venho em busca da felicidade Plantando saudade pelo meu país Minha coragem me sustenta em pé Eu não perdi a fé de um dia ser feliz Doutor, pro meu sertão não quero mais voltar É na cidade grande que eu quero ficar De um jeito ou de outro aqui a gente come Doutor, eu te imploro até por caridade Me deixo aqui morando na grande cidade Melhor sentir saudade do que passar por mim Melhor sentir saudade do que passar por mim Doutor, pro meu sertão não posso mais voltar É na cidade grande que eu quero ficar De um jeito ou de outro aqui a gente come Doutor, eu te imploro até por caridade Me deixo aqui morando na grande cidade Melhor sentir saudade do que passar por mim Melhor sentir saudade do que passar por mim